Mãe de Pato, esse é o Deus que nos mora Olha o ventre, bate o ventre, bate o ventre Olha o ventre do céu, bate o ventre do céu Acesse o milhão, matando de guerra, ralando o céu Divisa de cor, olha o milhão, ele chegou na terra Ele chegou na guerra, ele chegou na guerra Virejando de cor, olha o milhão, ele chegou na terra Ele chegou na terra, ele chegou na guerra Virejando de cor, olha o milhão, ele chegou na guerra Virejando de cor, olha o milhão, ele chegou na guerra Virejando de cor, olha o milhão, ele chegou na guerra Virejando de cor, olha o milhão, ele chegou na guerra Virejando de cor, olha o milhão, ele chegou na guerra Virejando de cor, olha o milhão, ele chegou na guerra Virejando de cor, olha o milhão, ele chegou na guerra Virejando de cor, olha o milhão, ele chegou na guerra A nossa palavra é a palavra, a nossa palavra é a palavra, ele me coube a santa e a vida. Recebendo a glória de Deus aqui esta noite, por essa tempo a glória de Deus, não se pode reconhecer Deus. Por uma maneira, só a liberação, por uma maneira, a manjou-me, eu me coube a santa e a santa. Assim manda-te dizer o Senhor, eu quero te ensaiar. Eu quero te ensaiar. o a a a E logo que eu sei poder Com o rei do rei, mas o que eu quero que o salva Não foi mais do que o salva E passando o poder, era a missão do mesmo E a missão do que eu queria, fez tudo o que eu queria E quem passava perto da igreja Era a prova de não ser a paz, eu já estava aqui Tocando o fio, subindo o fio E contando o que estava acontecendo aqui E eu não posso mais pegar Quando ter volatility, eu quero que o salva E eu não sei poder Com o rei do rei, parceira, sua aposta E eu não posso mais pegar E eu não posso mais pegar Agora cada vez na rua Não me quero com os fio E a vo vomam E a portaEZ tire a cata É o nosso corpo estourado, só que o paradeiro está E amor, meu irmão, é a liberação E a noite é só ligado, a mensagem no canchão O lar do pé, só no seu nome, e o peito da vitória E o amor é o seu, e o amor é o seu poder Com o lugar do pé, só no seu titularão E o amor, meu irmão, é a liberação do poder E a noite é só ligado, o amor é o seu poder E quem passava na vida da vitória Era a sua malação, que me mandava a gente Até o fim, eu subiando, e não sabe o que está acontecendo assim Quem nunca viu, vai ver O mistério de fogo se leva pra mim Quem nunca viu, vai ver Na rua desse fogo, se leva pra mim Quem nunca viu, vai ver O mistério de fogo se leva pra mim Quem nunca viu, vai ver A rua desse fogo que leva pra mim E quem sabe, quem a gente manda Eu vou aproximar, ele vai me cantar Música na Brasa, é de nós Na rua desse fogo, se leva pra mim Medidinha pra ver Ouva Caramba iniciou? Foz do mal, no vai pra hiçbir sal belazo Brutad partition Vem no códroom comagers É o livro que tô na Comissão Pensando com a música Vigil supponho Que muito põe também E levando este mundo Passando em Alabama Que não conseguia Aqueles ability Que possa existir Que possa жить A gente não vai passar ela perto da igreja É só falta e soltão tão latina Igreja na palma de uma linha Masalha, 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 masalha Eu vou fazer o que ele está com a briga é que eu nunca vi, quem vai ver Nós esperamos de novo, que eu vou fazer Quem nunca vi, quem vai ver A rua desse novo, que eu vou fazer Quem nunca vai, vai ver Onde está a luz de fogo? O que não vai fazer? Vem no caminho! A oar em que o povo lhe leva a um futebol Vem no caminho! Ele vai te voltar Vem pra na praia, mas ele vai te voltar Vou lhe saber se gostar Vem pra na praia, mas ele vai te voltar Vem pra na praia, mas ele vai te voltar Vem pra na praia, mas ele vai te voltar E o caminho vai ter a roupa que é esse fã que vai dar o seu